Hoje, hoje a gente conseguiu, se alguém duvidava que era possível chegar num ponto mais baixo, a gente chegou hoje, porque uma autoridade, um árbitro, o quarto árbitro, ele é uma autoridade, ele é o cara que tá ali pra aplicar regras, pra aplicar a lei do jogo, um quarto árbitro, ofender racialmente um jogador, é de dar nojo, olha o nível, cara, que nós estamos, e ainda vai ter gente dizendo que não existe racismo no mundo, que não existe intolerância no mundo, tem gente que tem a capacidade, o cinismo, a petulância de negar o óbvio, de negar a realidade que tá diante dos nossos olhos, que a gente vê todos os dias, que a gente vê nos estádios, que a gente vê no shopping center, que a gente vê no farol, que a gente vê em qualquer lugar, tá aí, é pra esfregar na cara de quem acha que isso é discurso político, de quem acha que isso é balela, de quem acha que isso é conversa fiada, quem não sente na pele, fica muito mais fácil falar em conversa fiada, sinta na pele, perceba os episódios que nós estamos vendo todos os dias, constate com seus olhos, que a realidade está aí, e que infelizmente, quando a gente vê um árbitro, olha, eu fico feliz com os avanços que nós tivemos nessa discussão ao longo dos anos, mas quando eu vejo um árbitro, uma autoridade, cometer uma barbaridade como essa, eu desanimo, cara, eu desanimo, porque apesar dos avanços, a gente ainda tem muito o que fazer pra mudar isso, Mauro, mas muito o que fazer. Feliz por mais um título aqui dentro, feliz por mais um desempenho da equipe, mais um desempenho individual, um pouco triste pelo acontecido ali no final do jogo, uma semana um pouco dura, jogo contra o Corinthians teve aquele fato lá que aconteceu no final, e hoje é um fato assim que tenha acontecido nos últimos dias, mais triste, porque a saber perder faz parte do futebol, e assim, jogar aqui dentro, jogando na área, a torcida do Vasco, que é um time que, como o Flamengo, veio de dentro da favela também, desculpa a expressão, mas é a verdade, e assim, torcedores que fazem o que fizeram, com essa atitude que é inadmissível, me chamaram de macaco ali mais de uma vez, e eu não tinha por que inventar isso, não tinha por que inventar isso, eu estava jogando, mas assim, eu acho que são torcedores que precisam conhecer um pouco mais da história do próprio clube que eles torcem, porque eu, quando é menor, joguei no Vasco, que sei um pouco da história do clube, que se disse, é o primeiro clube que foi, que abriu as portas para negros, e eles precisam entender um pouco mais da história do clube deles, como que eles torcem, como que eles tanto amam, para ter uma atitude como essa, porque isso é inadmissível, tem acontecido bastante nos últimos dias, aconteceu com o Tyson, com o Dentinho, aconteceu lá na, se não me engano, na Holanda, então a gente tem que parar, a gente tem que acabar, porque a atitude como essa, a gente não tem como admitir, mas assim, focar no título que foi importante, e agora pensar para frente, pensar no campeonato brasileiro, para se Deus quiser fechar um ano com mais o título, e aqui vai um apelo, de um atleta que vem se dedicando, de um atleta negro, e como a maioria, que tem muitos no Brasil, então eu preciso que isso pare, a gente precisa que isso pare, a gente precisa que isso acabe, porque eu costumo dizer que são todos iguais, independente da raça, independente da cor, a gente foi criado por uma mesma pessoa, por um mesmo Deus, então isso precisa acabar. Eu estava fugindo disso, mas eu tenho que falar, que hoje, está muito nítido, eu passei um preconceito assim, cara, que partiu meu coração, ali eu pensei em desistir, foi a primeira vez assim que eu falei, não dá mais para mim, eu não aceito o racismo nunca, nunca, nunca vou aceitar isso, sabe, eu entrei no shopping, e eu fui mandado embora de um shopping, por causa da minha cor, isso não existe, isso não existe, cara, você está aqui para pedir dinheiro, e começou a me ofender, eu era um menino, cara, era um menino, como o cara vai me expulsar de um shopping? Eu saí dali, eu saí dentro de um shopping, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço isso, o preconceito, o racismo, ele já não é de agora, ele já é de muito tempo, e muita gente se fechava para isso, isso que agora o mundo está vendo, não é de agora, cara, isso já vem de anos, e a cor nunca pode definir o caráter da pessoa, e uma coisa que meu pai, minha mãe e meus irmãos mencionaram é ter caráter, e aquilo ali, cara, eu não desejo para ninguém, foi a maior vergonha da minha vida, você entrar em um local público, e as pessoas te olhando, e o rapaz te expulsar por causa do preconceito, eu saí envergonhado, envergonhado, e eu mostro a minha indignação, porque eu sou negro, cara, eu tenho que defender aquilo que eu sou, sabe? Eu tenho orgulho de ser negro, eu sou isso e pronto, sabe? Se você pegar presidentes que foram exemplo, que foi exemplo, na verdade, aí foi um negro, sabe? O melhor jogador de todos os tempos é um negro, se você pegar os tops do basquete, são negros, e por que o negro não pode vencer na vida? E por que o negro é nojento? Sabe? Ele deveria ser exemplo para muitas pessoas, e essas pessoas não valorizam por causa da sua cor, isso é uma vergonha para mim, sabe? E eu vejo, cara, que tem muita gente boa, que está defendendo essa causa, e eu peço, eu até aproveito essa entrevista, para que as pessoas, cara, abraçem essa causa contra o racismo, sabe? Alguns torcedores chamaram o goleiro Alexander e o meio campo Juninho, que estavam no banco, de macacos. Outros reservas do time brasileiro interromperam a partida, mas o árbitro venezuelano José Argotti puniu Ricardo Graça e deu prosseguimento ao jogo. A situação vivida pelos vascaínos na Bolívia não é novidade para o atacante brasileiro Serginho, que defende o Jorge Wilstern. Eu vivo isso. aqui na Bolívia há quase três anos, desde quando eu cheguei aqui. Eu já sofri racismo na rua, caminhando com a minha família. A reação de Marega foi semelhante à de Serginho, no ano passado, na Bolívia. O brasileiro ouviu cantos racistas e abandonou a partida do Jorge Wilstern contra o Plume. E ali eu vi que tinha criança, mulher, todo mundo, uma coisa que já tinha fugido do termo de esporte ali, no caso. Na verdade, a minha vontade era voltar para o Brasil. Esta segunda-feira, foi identificado o torcedor que atirou uma banana próximo ao jogador Daniel Alves durante uma partida entre o Barcelona e o Vidya Real pelo Campeonato Espanhol no último domingo. A diretoria do Vidya Real comunicou que, com a identificação do torcedor, os ingressos que ele ainda tinha nos próximos três jogos da temporada foram retirados dele, além de ser proibido permanentemente de frequentar o estádio do clube. e já a Federação Espanhola do Futebol vai se reunir hoje para decidir se o Vidya Real será punido, já que o incidente aconteceu no estádio do clube. Mais uma vez a gente vê dessas cenas aí que repercutiram no mundo inteiro. A Federação Espanhola, na minha opinião, também, tem que punir o clube e tem que punir o torcedor. Porque após essa jogada no fim do primeiro tempo, Grafite e Arano se estranham. O argentino provoca. Grafite levanta os braços. O zagueiro de sábado se aproxima e ofende o artilheiro do São Paulo. Nervoso, Grafite bate com a mão na cara do adversário e é expulso junto com Arano. O camisa 9 do São Paulo deixa o campo dizendo que foi xingado. Desde o começo do jogo, xingando. Se vieram me xingar ali eu só me protegi, levantei a mão. Felizmente, o escudo que eu tive. Alguma coisa de punho racista? Não, eu não vou nem comentar para não dar, para não dar ênfase. A imagem. Mostra de sábado chamando Grafite de negrito. A coisa feia, racismo, não tem justificativa, é falta de educação, depois contra o time, depois contra o povo. Não é nada bonito isso. O fabão. Conta tudo o que o argentino disse. Ele estava chamando ele de macaco, de negrito. Ele estava bastante triste. Triste nas duas partes. O que foi expulso e o que aconteceu foi chamado de macaco. Assim que o juiz apita o final do jogo, a situação de de sábado começa a se complicar. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves entra no campo e dá a ordem de prisão. Está comigo, vai até a delegacia. Por motivo? Por motivo de racismo. Racismo? Racismo. Não, 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 não. Não, não. Racismo, que depois está fazendo a falsa de novo. O grafite está ofendido e está com a... Ele está muito ofendido, está chorando no vestiário, quando ele acabou de falar com ele, ele quer representar. Depois de muita insistência e confusão na porta do vestiário, de sábado finalmente é levado e deixa o estádio no carro da polícia. Que além da derrota, vai levar para Buenos Aires uma lembrança nada agradável.